Uma ótima tarde a você, começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil. Você que está nos acompanhando pelas antenas parabólicas, no sistema digital e analógico, pela NET e Claro TV nos canais 190 e 690, pelo portal sba1.com, o portal das notícias e informações do agronegócio brasileiro, pela TV por assinatura, NETV lá no Paraguai e aqui no Brasil também, você acompanha pela NETV. Daqui a pouco vamos estar no Facebook, nossa equipe está colocando em todas as páginas, para que as outras páginas também possam replicar o Agricultura BR. E a partir deste momento, você acompanha o Agricultura BR em sinal aberto pela TV Imaculada Conceição para todo o estado do Mato Grosso do Sul, sejam todos bem-vindos. Começa o programa de hoje falando a respeito de produção de soja. E nós tivemos a divulgação da equipe de Ana Luísa Lodi a respeito do que acontece com soja e milho no Brasil. Você vai acompanhar conosco os dados atualizados da Estonex para as estimativas de produção, produtividade e também a relação de oferta e demanda. Um dado interessante é que a Estonex eleva a sua estimativa de produção de soja aqui no país com algumas revisões sobre as áreas de produção, principalmente em relação à produtividade de estados como o Rio Grande do Sul. E é o que eu mostro agora, você tem aqui o quadro de oferta e demanda para a soja aqui no Brasil. Nós temos aqui dados relacionados à produção, que é a primeira coluna, mostrando agora as estimativas em 133 milhões e 500 mil toneladas. 0,5% ou 0,54% acima daquilo que foi estimado no mês passado. O consumo interno de soja deve ficar em torno de 48 milhões de toneladas da oleaginosa. As exportações, de acordo com a Estonex, ficam em 82 milhões de toneladas, com o uso total de soja a 130 milhões de toneladas no país. Os estoques finais podem subir, de acordo com a Estonex, para 3.840.000 toneladas. O principal determinante desse crescimento foi a revisão dos números no estado do Rio Grande do Sul. Isso ocorre por conta da revisão na área, um pouco maior, no Rio Grande do Sul, e também a produtividade média nesse estado. O IMEI é o Instituto Mato Grosso do Rio Grande do Sul. O Instituto de Economia Agropecuária também atualizou os seus dados de produção. Nós vamos acompanhar agora como é que ficaram os números relacionados à produção de soja no estado de Mato Grosso, agora estimados em 35 milhões e 730 mil toneladas. É o que a Agricultura BR mostra para você neste momento. Nós temos aqui os dados em relação à produção de soja. Você acompanha aqui comigo, 35 milhões e 730 mil toneladas. A área, 10 milhões e 300 mil toneladas em relação... Desculpa, 10 milhões e 300 mil hectares. Produtividade, 57,81 sacas por hectare. São os números que eu trago aqui em relação ao estado do Mato Grosso. Ligeiramente maior a estimativa de produção em 35 milhões e 730 mil toneladas. 300 mil toneladas acima daquilo que era estimado no mês passado. Ou 0,94% superior à safra passada. Nós vamos agora trazer aqui no Agricultura BR o que uma importante cooperativa lá no Rio Grande do Sul tem feito para lidar com aqueles insetos, os chamados trips, aqueles que têm entre 1 milímetro e 1 milímetro e meio e que atacam as lavouras de soja. O principal destaque deles sempre é a mosca branca. É o que nós vamos acompanhar agora na reportagem de Viviane Lara. A falta de chuva no começo da safra de soja aqui no Rio Grande do Sul foi o cenário ideal para o aparecimento de trips. E mesmo com o retorno das chuvas aqui no estado, a alta população permaneceu nas lavouras, o que preocupou produtores e também o pesquisador da CCGL, Glauber Renato Sturmer. A gente conversou com ele sobre essa situação. Vamos acompanhar. É uma praga que ela é favorecida por estresse hídrico, então pela estiagem. Então a estiagem que ocorreu no final do ano passado, que também fez que o produtor retardasse a semeadura, então favoreceu um aumento populacional dessa praga. É uma praga que nós consideramos que tem um ciclo muito curto, em torno de 10 dias para sair de ovo a inseto adulto. É a fase de pulpa no solo, que é um período mais seco, favorece uma grande emergência de insetos adultos. Então a maior ocorrência foi no desenvolvimento inicial da soja, mas depois a gente, monitorando as lavouras, verificou que as chuvas voltaram e mesmo assim a praga permaneceu ocasionando dano. E aí a soja teve um grande desenvolvimento vegetativo, a praga ficou atacando mais no bacheiro da planta e o produtor teve dificuldade também de chegar ao produto e ter um controle efetivo e assim não conseguiu zerar a população. É uma praga que nós chamamos de raspadora-sugadora, então ela raspa o tecido foliar, necrosando esse tecido e inviabilizando. Então esse tecido, onde a praga se alimentou, ele não é mais fotossinteticamente ativo, provocando assim uma perda de área foliar ativa para o enchimento de grão. Nós temos trabalhos em condução até aqui na CCGL para quantificar o quanto essa praga perde. Dados de literatura mencionam aí que obviamente é variável em relação à população, ao estresse hídrico e também o período de alimentação dessa praga, mas nós falamos aí de 600 a 1.000 quilos por hectare de perda. Então realmente é uma praga que nos últimos dois anos já começou a atacar, mas tem um grande potencial aí de provocar redução na produtividade da cultura de soja. De Cruz Alta, Rio Grande do Sul, Viviane Lara. Acompanhe conosco agora como é que vem os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Você acompanha agora as posições de curto prazo negociadas. Nós temos recuperação para a soja, devolvendo o piso de 14 dólares nas duas posições de mais curto prazo. A posição de março já tem poucos negócios, já está reduzindo o número de negócios, migram para maio. Mesmo assim vem a 14 dólares e 3 centos o bushel. Nós temos aqui uma alta de cerca de 0,7% para a posição de março. Maio vem com 14 dólares, 2 centos mais 6 o bushel, é a posição de maior liquidez. Esse contrato está com uma alta neste momento de 0,85%. Julho, 13 dólares 89 centos mais 2 o bushel e agosto, 13 dólares 45 centos mais 4 por bushel. São os negócios que trazemos com soja na Bolsa de Chicago neste momento. Dólar comercial é o destaque da Agricultura BR de agora. Você acompanha como é que vem o dólar sendo negociado com forte alta. A alta do dólar agora é de quase 2%, 1,95% de alta para a moeda norte-americana no Brasil. Há R$ 5,70 mais 9 disparada para o dólar aqui no país. E é sobre este assunto que eu converso com Walter Pulga Jr. O que vem ocorrendo no mercado Pulga, que nós estamos vendo nova disparada para a moeda norte-americana no país. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, o dólar que se mantinha aí perto de R$ 5,60, R$ 5,65, foi subindo, foi subindo, já passou de R$ 5,70. Está neste momento a R$ 5,71, uma alta superior a 2% neste momento. O que ocorre é que o dólar opera em porte alta, apesar da atitude do Banco Central de controlar. Vamos lembrar que na semana passada, logo no início da semana, 1 bilhão de dólares o Banco Central jogou no mercado para conter uma disparada do dólar. Depois voltou na quinta-feira de novo atuar no mercado com 1 bilhão e meio de dólares. Na sexta-feira mais 740 milhões de dólares com autorização para jogar no mercado até mais 1 bilhão de dólares. E o Banco Central vem fazendo, lógico, isso de novo. Ele fez um leilão à vista de 1 bilhão de dólares ainda hoje. Bom, o que ocorre é que os investidores reagem à decisão do presidente Jair Bolsonaro de reduzir a zero a alíquota de PIS e COFINS incidentes sobre a comercialização e a importação de óleo diesel. Medida que ele vai compensar, lógico, o aumento da contribuição social sobre o lucro líquido de instituições financeiras, como os bancos e também cooperativas. Essa decisão gera uma incerteza institucional, lembrava Paloma Blum. Ela é economista da Toro Investimentos, conversava agora há pouco com jornalistas e foi destaque na edição agora há pouco da Folha de São Paulo. Pode ser que agora sejam os bancos, mas depois outras instituições podem ter a tributação elevada, lembrava a Paloma Blum. Num cenário de crise econômica, lógico, isso gera incerteza que possivelmente o governo não vai seguir uma agenda tão liberal assim. Essa incerteza é que traz agora uma busca pelos dólares. Já houve uma retirada, já no início da, no final da semana passada, no início dessa semana, de mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais de investidores estrangeiros. E isso traz um movimento negativo para a Bolsa. Aliás, Paloma Blum chamou atenção para os riscos que essa decisão tributária pode ter nas pressões inflacionárias, ou seja, aumento generalizado de preços, principalmente levando em consideração o baixo patamar da taxa Selic. Bom, isso pode levar a uma fuga de dólares acentuada no país, ela alertava hoje. E, lógico, essa decisão acabou pressionando os papéis de bancos que perderam muito ontem, embora hoje haja uma leve recuperação nos papéis, nas ações, alta para as ações do Banco do Brasil, alta para as ações do Itaú, do Santander, em alguns papéis. É uma recuperação, mas as perdas ocasionadas ontem foram bem acentuadas depois que houve um aumento da contribuição sobre lucro líquido determinada pelo presidente para compensar a isenção do diesel e do gás de cozinha. Bom, esse aumento da contribuição social do lucro líquido, que vai se dizer sobre as instituições financeiras, como os bancos, entre outras medidas, é parte dessa compensação de imposto zero. E, lógico, isso vai refletir o nosso índice Bovespa, que agora há pouco recuava para 107.300 pontos. Neste momento, opera aos 108.520 pontos aproximadamente. O índice Bovespa cai, mas cai menos, caiu 1,64%. Já chegou a cair mais, vou lembrar, chegou a recuar para 107.300 pontos. Bom, a expectativa é de que nós tenhamos pressão sobre o índice Bovespa por conta dos bancos. Mas não é só isso não, viu? A possibilidade de um aumento de oferta de petróleo no mercado internacional fez com que os preços recuassem um pouco. Então, o que ocorre no mercado internacional hoje, quando falamos de petróleo, é que o petróleo tipo Brent, que nós já vimos aí, acima de 66 até 67 dólares o barril, recuasse para 63 dólares e 80 centos o barril agora, mesmo em alta, porque a queda foi mais acentuada. Arrasou o fundo hoje de petróleo no mercado internacional, tanto o petróleo WTI como o petróleo tipo Brent. E, lógico, esse recuo dos preços do petróleo, agora com uma leve alta, vamos dizer assim, uma leve recuperação, se traduz em boa parte na queda das ações da Petrobras. Ações da Petrobras perdem muito hoje e contribuem para pressionar o índice Bovespa para baixo. Portanto, essa queda do índice Bovespa se deve, em parte, aos papéis de bancos, que hoje até que estão em alta. Alta leve, mas uma leve recuperação. Mas Petrobras continua pressionando. Lá fora, nos Estados Unidos, alguns dos principais índices de bolsas americanas vêm em queda, como Nasdaq, por exemplo, que cai 0,55% agora. Também Standard & Poor's recua 0,25%, ou seja, há uma queda nas bolsas nos Estados Unidos. Isso contribui, de certo modo, para pressionar o índice Bovespa. Agora, na Europa, tivemos alta hoje, viu? Recuperação, avanço da vacinação lá, traz alguma perspectiva, alguma reação positiva em bolsas da Europa, que encerraram, tanto na Alemanha, como no Reino Unido, como em Paris, em alta hoje. Mas essa influência positiva da Europa não chegou a contaminar o nosso índice Bovespa. Nosso índice Bovespa está em baixa e a perspectiva é de que feche hoje em baixa superior a 1,5%. É, Fabiano, movimento de queda generalizada nos papéis negociados no Brasil e mais do que isso, dólar passando de 5,70%. É com você. Tá certo, Pulgo. Obrigado pela participação. Daqui a pouco o Pulgo volta. Nós vamos falar antes da soja negociada nos portos. Sobe hoje, vai subindo, motivada por dólar. Você vê aqui que nós temos o Porto de Santos para entrega agora em março a R$ 172,00 a saca de 60 kg, enquanto o Porto de Paranaguá vem com R$ 171,50 a saca de 60 kg, de acordo com a Granos Corretora para entrega nesse mês de março em relação à saca de soja. Falo agora a respeito do que vem acontecendo em relação aos insumos e custos de produção. E recentemente uma consultoria, a Cogo Consultoria, do Carlos Cogo, trouxe um levantamento muito interessante em relação aos custos de produção para aquisição desses insumos. Ele aponta o seguinte, que houve um aumento, esse aumento traz esse custo de produção para 5,5 sacas por hectare, que é uma elevação sem dúvidas, mas de acordo com a consultoria, está dentro da média histórica. E aí nós vamos perguntar para o professor Marcos Flava Neves, se considerando esse custo de produção dentro da média histórica, se é o momento do produtor rural fazer essas aquisições e ele respondeu. Seria o melhor dos mundos, né, se nós pudéssemos ter uma alta incrível dos preços dos produtos agrícolas, né, vislumbrada nesse momento, tanto a questão da rouba do boi, quanto o preço do milho, da soja, e que este aumento não fosse acompanhado pelo aumento de custos de produção, né, mas não tem como desvencilhar uma coisa da outra. Então, na verdade, o que o produtor tem que fazer é a matemática básica de olhar, fazer essas comparações para o volume de sacas que ele precisa para comprar determinado produto que ele vai usar, proteção de cultivos ou o próprio fertilizante, e essa equação trabalhar com equilíbrio. Se ele achar que é o momento bom, e para mim agora faz sentido você comprar um pouco, até porque nós não sabemos o que vai acontecer em agosto, em setembro, eu garantiria um pouco sim, sabe, sempre naquela ideia de buscar o equilíbrio. Mas é natural que esses preços subam e que acompanhem a questão da cotação da moeda, mas a minha recomendação é, vamos garantir um pouco sim. E a seguir no Agricultura BR, você vai ver que a Estonex reduziu um pouco a produção de milho aqui no Brasil, tanto na primeira quanto na segunda safra, e agora a estimativa geral está em 108 milhões e 500 mil toneladas. Também vamos falar de renegociação de dívidas de ITR e Fundo Rural, que são assuntos de logo mais aqui no Agricultura BR, que vai para o intervalo. E eu lembro que você pode participar conosco, você participa através do nosso número do WhatsApp, é o 67991733737. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. E a Procuradaria-Geral da Fazenda da União abriu um processo de renegociação de dívidas de ITR, Imposto Territorial Rural, e também o Fundo Rural, com 100% de desconto sobre juros e multas. Para falar a respeito deste assunto, vou voltar a São Paulo para conversar com Walter Pulga Jr. Pulga, renegociação de dívidas, e isso representa principalmente para Fundo Rural, que o produtor assume a dívida que ficou para trás em relação a esse tributo. Pois é. Agora há pouco eu conversava com um advogado, Joaquim Ferraz, e ele comentava, os descontos são bons neste momento. Agora é decidir se vale a pena brigar ou se vale a pena concordar e aproveitar esse desconto. Porque é possível uma redução de até 70% do total do saldo devedor. Veja, o governo federal incluiu agora a possibilidade de regularização dessas chamadas dívidas tributárias rurais, como o Fundo Rural e também com o Imposto Territorial Rural, num programa chamado Programa de Retomada Fiscal. Uma portaria publicada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, regulamenta essa concessão de até 100% sobre juros e multas. Ou seja, na renegociação sobre Fundo Rural, ITR, por exemplo, é possível obter até 100% de desconto sobre juros e multas. Bom, mais do que isso, até desconto de 70% sobre o saldo devedor. Você tem aí na sua tela com destaque, 70% de desconto no saldo devedor. Mais do que isso, nós teremos também parcelamento, que pode chegar até 133 meses. Tantos devedores do ITR como do Fundo Rural poderão aderir a essa negociação, se interessado for, entre 15 de março até 30 de setembro deste ano. Estão aptos a serem incluídos neste programa todos os débitos que já estejam inscritos na dívida ativa da União até 31 de agosto deste ano, portanto, até 2021. Se vai entrar na dívida ativa até 31 de agosto, pode ser renegociado também. Agora, também estão incluídos nessa possibilidade de renegociação, e você tem na tela com redução de até 70% do saldo devedor, as dívidas anteriores a março de 2020, que era um limite previsto anteriormente numa outra medida da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para outros passivos. A reabertura, segundo a Procuradoria, foi ampla. Ela atinge débitos inscritos na dívida ativa até 31 de agosto deste ano, inclusive esses débitos relacionados a Fundo Rural e ITR. Aí a expectativa na reabertura desse programa de retomada fiscal, isso é muito importante, é de ao menos alcançar o resultado obtido em 2020, quando foram negociadas dívidas da ordem de 81 bilhões de reais, com aproximadamente 270 mil acordos, segundo a Procuradoria. Apenas com o ITR e Fundo Rural, veja, a estimativa dos representantes do setor produtivo é de que o estoque de dívidas chegue próximo a 34 bilhões de reais. Isso só ocorreu porque a Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária do Brasil enviou à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, em janeiro, um documento pedindo facilitação, renegociação dessas dívidas. Mas a Procuradoria não atendeu apenas esse pedido da CNA. Também reabriu o prazo para adesão de pequenos e médios produtores com dívidas financeiras no crédito rural e no crédito fundiário, dívidas que foram feitas junto ao Fundo de Terras e da Reforma Agrária e também daquele acordo de empréstimo 4.147. Considerada bem sucedida, a negociação já ocorreu com pequenos e médios produtores no ano passado. A regularização desses débitos ficou aberta entre setembro e dezembro do ano passado, gerou mais de 1.800 acordos com valor negociado de um bilhão de reais. Ou seja, há o interesse agora da Procuradoria em resolver rapidamente essa questão do Fundo Rural e do Imposto Territorial Rural, no caso, para quem já está com dívidas acumuladas lá junto à Receita Federal. É um pedido da CNA, a Procuradoria abriu essa possibilidade. Agora é decidir, né, Fabiano, se vale a pena discutir se deve ou não pagar o imposto, recorrer à justiça contra a decisão de pagamento de Fundo Rural ou se aceita esse desconto que realmente reduz muito a dívida dos produtores rurais. Estima-se que o estoque de dívidas de ITR de Fundo Rural esteja na casa de 34 bilhões de reais. Bom, é hora do produtor pensar o que é melhor fazer diante dessa possibilidade que surgiu agora. A princípio, não é tão ruim, a renegociação parece até boa. Agora é uma questão de decidir mesmo se toca a discussão para frente ou se aceita a renegociação e assume a dívida. É com você. Tá certo, Walter Pulga Jr. Bom, enquanto o Pulga dava a notícia a respeito dessa possibilidade das renegociações de dívidas, choveu aqui nas minhas páginas, especialmente aqui de produtores rurais que são contrários a fazer esse pagamento do Fundo Rural, eu vou trazendo durante as próximas edições, do ponto de vista de muita gente, oito participações aí durante essa informação que foi passada pelo Walter Pulga Jr., mas é a questão assim, abriu a possibilidade. A questão de aderir ou não é outra, é uma decisão aí da fazenda, da empresa rural ou do produtor rural. E a Estonex trouxe uma atualização nas suas estimativas em relação à soja e milho. No caso do milho, houve uma redução para a primeira safra e a segunda safra também. Isso está muito correlacionado aos fatores climáticos que atingiram o desenvolvimento da primeira safra brasileira, que é muito menor e principalmente a saída, a janela ideal de cultivo de milho já passou e podemos dizer que pelo menos metade do milho brasileiro será plantado fora da chamada janela ideal e isso mexe com índices de produtividade, é o que nós vamos ver agora expresso nos números apresentados por Estonex. Você acompanha conosco então os números, você vê aqui a estimativa de acordo com a empresa de consultoria. Na primeira safra, você está vendo os números aqui e eu estou falando essa queda que você está vendo aí do lado da primeira e segunda safra em relação ao levantamento passado. É uma safra muito boa ainda, mas em relação aos números apresentados em fevereiro. A primeira safra ficando com 25 milhões e 400 mil toneladas de milho, queda de 3,1% frente aos dados apresentados por Estonex no mês passado. A segunda safra contabiliza ou deve contabilizar 81 milhões e 300 mil toneladas, um recuo de 1,3% de acordo com a Estonex Brasil, mostrando uma produção total de 108 milhões e 500 mil toneladas. Para você ter uma ideia de comparativo, 108 milhões e 500 mil toneladas agora é a estimativa da Estonex, contra 110 milhões e 200 mil toneladas em fevereiro. Sigo falando a respeito dos números apresentados pela Estonex, agora você vê um quadro de oferta e demanda de acordo com a empresa de consultoria. Produção, como você viu, em 108 milhões e 500 mil toneladas, exportação de 35 milhões de toneladas, consumo interno lá na casa de 72 milhões de toneladas. Foi o que nos trouxe a Estonex, que acredita agora no estoque de passagem. Mês passado estava apontando para um estoque de passagem lá na casa de 13 milhões de toneladas. Agora esse estoque de passagem cai bastante, deve ficar ali na casa de 10 milhões de toneladas, de acordo com os números apresentados pela consultoria na manhã desta terça-feira. E eu estava falando que pelo menos metade do milho brasileiro será cultivado fora da janela ideal de semeadura. E agora eu falo exatamente com o produtor de milho do estado do Mato Grosso. Sabe por quê? Porque o seguro sobre essas áreas de cultivo podem ser canceladas caso fuja aí da área ou do período ideal de cultivo, ou seja, a janela ideal de semeadura. E quem vai explicar essa situação gravíssima para nós aqui no Agricultura BR é o repórter Waldir Pacheco. Dados do IMEA, Instituto Mato Grosso de Economia Agropecuária, a colheita da soja safra 2020-2021 apresenta um atraso de 32% em relação à safra passada. E boa parte do milho segundo a safra, que deveria ser plantada até o final de fevereiro, será semeado fora da janela indicada pelo ZARC, Zonamento Agrícola de Risco Climático. Consequentemente, as apólices de seguro agrícola contratadas junto com o custeio da safra, ou a parte, tendem a não cobrir os riscos da atividade em virtude das regras bem definidas nas próprias apólices. A APROSOJA, Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, orienta seus associados que contrataram seguro agrícola para que atentem a janela de plantio do seu município, de acordo com a cultivar escolhida e o tipo de solo da propriedade. E caso identifique que a semeadura ocorrerá fora da indicação do ZARC, que notifique a seguradora ou instituição financeira, se for o caso, sobre o agravamento do risco da atividade. Segundo a entidade, a notificação deve ser realizada em formulário próprio e é condição obrigatória para que o segurado não perca o valor do prêmio de seguro em caso de sinistro. A seguradora, após notificada, tem 15 dias para se manifestar em relação à sua decisão de cancelar a pólice ou mediante acordo entre as partes. A ProSoja alerta ainda o produtor rural para que fique atento. Somente de posse da notificação de agravamento de risco, será possível solucionar eventuais conflitos relacionados à cobertura das apólices de seguro. É importante estar de olho nisso. A extensão produtor aí no estado do Mato Grosso, fique atento. Nesse momento procure a ProSoja mesmo e para buscar aí uma interação maior para verificar as suas áreas de produção de milho. Sigo falando de Mato Grosso, falando exatamente desse milho a ser produzido no estado do Mato Grosso, Mato Grosso, porque o IMEA, o Instituto Mato Grosso de Economia e Agropecuária, atualizou os seus dados em torno da estimativa de produção, produtividade e área Mato Grosso para o milho em segunda safra. E é o que você confere agora na Agricultura BR. Você tem na tela comigo aqui os dados Mato Grosso com uma estimativa de produção em segunda safra de milho de 36.260.000 toneladas, portanto um leve recuo, um recuo aí de 30.000 toneladas, então está em linha com aquilo que estava sendo estimado no mês passado. O Instituto reduziu também a área plantada. Essa redução de área plantada, vou até pedir para vir para o estúdio um pouco, dos 5.690.000 hectares para 5.682.000 hectares, já é um reflexo direto em relação a não ter condições mais do cultivo em área dentro da chamada janela ideal. Então isso aqui já é um reflexo direto, essa diminuição de área no estado do Mato Grosso. Já a produtividade matogrossense fica em 106,29 sacas por hectare. Um pouquinho melhor esse índice de produtividade do que aquele apresentado durante o mês de fevereiro. Eram 106,28 sacas, agora 106,29 sacas. A estimativa de produtividade para o milho em segunda safra no Mato Grosso. E o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos informou vendas. As avulsas realizadas por exportadores privados de 175 mil toneladas de milho para entrega na campanha 2021-2022 lá no Japão. É uma informação do Departamento norte-americano nesta manhã de terça-feira. Vamos dar uma olhada agora como é que vem o milho negociado na Bolsa de Chicago. É o que você confere no Agricultura BR. Nós trazemos milho com uma boa alta, principalmente no mais curto prazo. No mais curto prazo você sabe que vai migrar essa posição. Tem poucos contratos negociados. Vem a 5,56 dólares o bushel. Uma alta aí de 1,2% nesse momento para essa posição. Entretanto com contratos migrando. Maio vem a 5,43 dólares mais 4 o bushel. Quase 1% de alta. Julho a 5,31 dólares mais 4 e a posição de setembro a 4,90 dólares mais 2 por bushel. São os negócios que eu destaco agora no Agricultura BR. E a seguir, aqui no nosso programa, você vai acompanhar informações sobre o mercado do café. Vai saber como é que vem o mercado futuro para o arábica, para o robusta, mercado físico brasileiro. As evoluções nos preços. O preço continua subindo. Você vai ver também técnicas de pulverização. Então, fica conosco. Pulverização aérea em áreas de café. Daqui a pouco na Agricultura BR. Você aproveita para entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp. O número é 67991733737. Eu vou para o intervalo e volto já. Acompanha comigo agora uma pulverização em áreas cafeeiras. Lá no interior de Minas Gerais, feitas por helicóptero. Primeiro você vê aqui a planta, né? Você vê que está atingindo a terceira camada, essa pulverização. Mostra um cenário, né? Você mostra, tem as duas amostras, mas mostra aí que vai atingindo a chamada terceira camada, essa pulverização, feita dessa forma aí. Pulverização em helicóptero, né? Esse helicóptero está acontecendo em área de café adensado em São Roque de Minas, uma área de pesquisa. O aeronave está levando 200 litros com vazão de 20 litros por hectare. Está aí um fator curioso na produção de café que tem sido feita em Minas Gerais, né? Inclusive, esse serviço é colocado à disposição também para locação dessas aeronaves lá no estado de Minas. Foi o que a gente acompanhava aqui no Agricultura BR quando recebemos essas imagens. Sigo falando de café porque o assunto é café por aqui, é café arábio, que você viu café em Minas, né? Café em Minas não para de subir o preço, assim como em Nova York, né? Hoje vem até com alguma correção, mas é o seguinte, café tem ainda muito espaço para subir preço. A questão agora fica em relação à absorção desses novos valores para o café, porque o que nós temos visto, tanto da analista que veio no Brasil verificar as áreas de café, e que foi comentado aqui no Agricultura BR na semana passada, que verificou que realmente as áreas são bem menores, nós temos também ali uma situação na qual vai ter realmente um arrocho muito grande no abastecimento do produto. Vamos dar uma olhada como é que vem café hoje? Café em Nova York hoje vem com uma correção. Vem com queda do café, você vê que é uma queda importante até, inclusive 1,75 de queda. Março 1,33 mais 40 a libra-peso, maio 1,34 mais 25, julho 1,36 mais 10 a libra-peso e setembro 1,37 mais 85 por libra-peso. Apesar dessa questão aqui, pode deixar na tela, esse 1,70, 1,40 de queda, isso não sensibiliza o cafeicultor, ele já sabe muito bem que realmente as áreas de café arábica foram muito afetadas no Brasil, e não é só o Brasil que está com problema na produção de café, tem na Colômbia, que é um grande produtor de café arábica e de robusta, no Vietnã o maior produtor de robusta também vem enfrentando problemas, então temos ali uma questão realmente de fatores autistas para o mercado do café. Aqui no Brasil o dólar deu uma disparada também, isso dá uma compensada lá em Nova York. De qualquer maneira, preços continuam com a expectativa de alta no Brasil. Eu falava de Vietnã há pouco, no robusta, você vai acompanhar como é que vem o robusta sendo negociado agora na referência internacional, que é a Bolsa de Londres. Hoje também vinha com alguma queda robusta, você acompanha comigo a queda, né? Eu já estava comentando, nós temos aqui queda, mas nada que ameace o piso de US$ 1.400 a tonelada. Isso aqui é uma correção de mercado, posição de março a US$ 1.437 a tonelada, com queda de 0,48%. Maio, US$ 1.450 a tonelada, recua 1,02%. Julho, US$ 1.469 a tonelada, com queda de 0,94%. E setembro, com queda de 1% a US$ 1.438 a tonelada. São os negócios que eu trago agora em destaque com café robusta na Bolsa de Londres. O Paraná responde atualmente por pouco mais de 50% da produção de trigo do Brasil. Por lá, as áreas de produção tradicionais estão com as suas áreas de cultivo em trabalho e com uma certa disputa também com o milho. Quem nos conta como é que vem esse processo é o repórter Mauro Andrade. O plantio do trigo concorre com o milho safrinha por área no estado do Paraná. Normalmente, o produtor faz a opção pela cultura que está com o melhor preço no mercado. Mas este ano, as duas culturas estão remunerando bem o produtor. Nos últimos 12 meses, o trigo teve um aumento de 50%, enquanto o milho teve um aumento de 80%, apesar de apresentar maior risco no plantio de safrinha. Nós conversamos com Carlos Hugo Godinho, ele é técnico do DERAL, sobre as perspectivas da safra de trigo aqui no estado do Paraná. Acompanhe. Nós estamos num momento decisivo para a triticultura no estado do Paraná. Os preços do trigo hoje estão muito remuneradores, chegando a R$ 76,00 em algumas praças e gerando uma boa rentabilidade para o produtor, que incentivaria o plantio ainda maior de trigo. Porém, por outro lado, nós temos a concorrência do milho safrinha, que também está com preços muito remuneradores e crescendo em uma velocidade ainda mais rápida que a do trigo. Enquanto o crescimento do preço do trigo de fevereiro a fevereiro foi de 50%, do milho foi de 80%. Esse diferencial leva os produtores, num primeiro momento, a escolherem pelo milho safrinha. Ele pode gerar uma rentabilidade, mas ele tem um risco muito alto se plantado mais tardiamente, especialmente se for plantado fora de zoneamento. A nossa primeira impressão é que a tendência de plantio de trigo no Paraná ela deve ser ainda de aumento. Apesar do aumento do milho safrinha, nós temos áreas de aveia preta no estado que podem ser perfeitamente substituídas pelo plantio de trigo e gerar uma rentabilidade para o produtor. Então, de momento, o que nós esperamos é que mantenha-se esses 3% de aumento na área de milho safrinha, porém, a gente consiga também plantar mais de 1,1 milhão de hectares como já conseguimos na safra de 2020, por o trigo. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Olha, um assunto que está sendo muito falado, discutido, é em relação ao descumprimento daqueles contratos de vendas antecipadas de soja. O que nós temos visto é uma situação no qual se tem buscado melhores negócios e, com isso, o rompimento desses contratos. Dentro desse cenário, as câmeras de mediação e arbitragem têm sido utilizadas para lidar com as questões. E este é o assunto de agora, nesta entrevista realizada por Sara Kirchhoff. Isso mesmo, vou conversar com a doutora Adriana Noemi Putti, que está conosco pela internet, falando aqui de São Paulo. Ela que é advogada especialista nesse setor, doutora em Direito Econômico e Financeiro e trabalha há mais de 20 anos com arbitragem. Doutora Adriana, primeiramente, muito prazer em falar com você. E o nosso assunto é essa questão contratual no agronegócio. Nós estamos vendo que há uma quebra de contrato, principalmente no setor da soja. E eu queria que você dissesse como é possível resolver essas questões contratuais. Seja bem-vindo ao Canal do Boi. Olá, Sara. Um prazer estar com você hoje. E, bom, para falar desse tema que é tão interessante. De fato, todo esse tipo de contratos no agribusiness e que envolve commodities, como a soja, poderiam ser resolvidos por arbitragem, que é uma forma de solução de controvérsia muito mais ágil e muito mais rápida, e que traria, na minha opinião, mais tranquilidade ao mercado. Hoje nós estamos aqui, como você bem sabe, doutora Adriana, na Bolsa Brasileira de Mercadorias. E a BBM, ela tem uma câmara arbitral, tem a questão do registro em bolsa, que é justamente para evitar esse tipo de questão. Isso pode acontecer, mas é importante que tenha um corpo de árbitros competente, e se for especialista na área, melhor ainda para conseguir dirimir esses conflitos. Ah, perfeito. Essa é a grande vantagem da arbitragem em esta área do agronegócio. E justamente a vantagem da câmara de arbitragem da BBM. Porque, geralmente, quem resolve a controvérsia é um tribunal arbitral, quer dizer, integrado por três profissionais, onde cada parte escolhe seu árbitro, e os dois árbitros escolhem o terceiro que funciona como presidente do tribunal arbitral. Agora, a vantagem é que o árbitro indicado pelas partes, o co-árbitro, pode ser uma pessoa que atua no mercado, não necessariamente precisa ser advogado. Às vezes são corretores, às vezes são produtores, às vezes são profissionais das empresas multinacionais que trabalham nessa área de agribusiness, são pessoas que conhecem o mercado. E, agora, o presidente, o próprio regulamento da câmara da BBM estabelece que tem que ser advogado porque o presidente controla que o procedimento seja feito conforme o direito brasileiro, que se respeite o devido processo legal, que se dê o espaço de direito de defesa a ambas as partes. A BBM funciona muito bem, e até eu quero... Eu sou membro da lista de árbitros, então eu já tive a oportunidade de trabalhar aí, e é muito interessante trabalhar com pessoas do mercado, com pessoas profissionais do setor, porque eles têm um conhecimento das práticas, dos usos e costumes do mercado que devem ser respeitadas na arbitragem. É muito interessante, muito enriquecedor o trabalho, e, realmente, o foco é aplicar, ademais da lei, do direito brasileiro, logicamente, respeitar os usos e costumes e a prática de cada atividade. Por exemplo, a BBM trabalha muito com algodão, não é? Mas, então, as pessoas que trabalham e são co-árbitros, geralmente são pessoas que conhecem muito do mercado de algodão. Volto a reiterar, podem ser produtores, podem ser corretores, são pessoas... Cooperativas, sim. ...da área, das empresas multinacionais que compram esta mercadoria. É muito interessante, muito focado para a atividade. Perfeito, doutora Adriana, você citou um ponto que eu realmente ia comentar com você, que é a questão do mercado do algodão. Hoje, mais de 60% do algodão brasileiro, ele tem o registro aqui na Bolsa Brasileira de Mercadorias e, consequentemente, ele é considerado um dos mercados mais organizados que existem dentro do agro. E essa questão do amparo da câmara arbitral, sem dúvida, é um fator decisivo para isso, não é? Não, inclusive, eu queria comentar, esse tipo de câmaras de arbitragem setoriais, na verdade, surgiram há muitos anos atrás na Inglaterra. Na Inglaterra, existem essas câmaras de arbitragem setoriais. Como o mercado inglês, Londres, notadamente, é um mercado, digamos assim, que centraliza várias áreas, então, você tem em Londres uma câmara de arbitragem especialista em grounds, uma câmara de arbitragem especialista em minério, são câmaras setoriais. e a BBM pegou esse modelo, que são câmaras específicas setoriais que trabalham conforme os usos e costumes e a prática do mercado específico dessa área. E o bom de termos uma câmara aqui no Brasil é que tanto o productor como as companhias internacionais não precisam ir a estas câmaras de Londres. Porque, eu queria salientar, alguns produtores, algumas empresas, colocam uma cláusula compromissória para ir a estas câmaras cuja sede é Londres. Mas aí fica, o processo arbitral fica muito mais caro. Quando se obtém uma sentença arbitral lá fora para executá-la no Brasil é necessário homologá-la ante o STJ, o que leva mais tempo, mais demorado, mais caro. Por isso que eu entendo que o melhor caminho tanto para o produtor como para o comprador das empresas que compram as mercadorias é optar por uma câmara com sede no Brasil. É muito mais os custos são padrão Brasil, digamos assim, podem ser acessíveis para ambas as partes. E as sentenças arbitrais se executam rapidamente, porque são sentenças proferidas aqui em território brasileiro, portanto, é considerada uma sentença arbitral nacional e não precisa de ser homologada para ter nenhum tribunal. Exatamente. E acaba desafogando também um pouco da justiça comum, né, doutora Adriana? Para encerrar, então, você acredita que isso pode ajudar também o setor da soja se ela começar a se voltar para esse tipo de preocupação? Eu acho que sim. Eu estou acompanhando o problema que tem com os produtores, agora, os contratos de soja e eu fico surpresa como que eles não estão optando pela arbitragem. Eu acho que talvez seja um pouco de desconhecimento, porque quando uma das partes ou ambas as partes precisam de alguma medida cautelar, de alguma liminar, na arbitragem é possível, a parte, ir ao poder judiciário, conseguir uma liminar, uma medida cautelar conseguida pelo poder judiciário e logo discutir o mérito da controvérsia em sede de arbitragem. Isso é perfeitamente possível, está reconhecido pela jurisprudência, pelo poder judiciário brasileiro, árbitros e juízes estão trabalhando muito bem e eu acho que se resolver esse tipo de controvérsia por meio da arbitragem é muito mais celer, volto a reiterar, participam pessoas do mercado na decisão, e é uma solução definitiva, não é? Não está sujeita a recursos e, portanto, a decisão é muito mais rápida. Perfeito, doutora Adriana, mais uma vez, muito obrigada pelas suas contribuições e sua participação aqui conosco. Muito obrigada a você, um prazer, Sara. Prazer foi meu. Essa foi então a doutora Adriana Noemi Put, advogada e trabalha há mais de 20 anos com a arbitragem de São Paulo, Sara Kirchhoff. E a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo assinou um acordo de cooperação importante para a liberação das questões de regularização ambiental. Quem fala sobre o assunto é o repórter Gustavo D'Angelo. O acordo de cooperação assinado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo busca ampliar cada vez mais a conscientização dos proprietários rurais, além de estabelecer um compromisso institucional e promover ações coordenadas para colocar em prática a implementação do Código Florestal nos mais de 375 mil imóveis rurais. Aqui no Estado isso será feito a partir do Programa Agrolegal lançado no segundo semestre de 2020. Ele traz diversas diretrizes e mecanismos que possibilitam esse alinhamento e facilitam portanto a implementação do Programa de Regularização Ambiental. Para alcançar os objetivos estabelecidos e para o sucesso do acordo diversas ações serão implementadas entre elas melhorias nos sistemas de Cadastro Ambiental Rural Federal e do Estado de São Paulo, harmonização das políticas ambientais correlatas para evitar a sobreposição de papéis entre os entes federativos e eventuais conflitos de atribuições, capacitação a todos os envolvidos no processo dos detentores de imóveis aos gestores e técnicos da Secretaria de Agricultura, celebração de parcerias com instituições públicas, privadas e do terceiro setor para a difusão de informações e orientações, apoio aos municípios nas iniciativas de regularização e de pagamentos por serviços ambientais. O Código Florestal Brasileiro é um dos mais modernos e rigorosos do mundo e a Secretaria de Agricultura de São Paulo busca propor políticas públicas que viabilizem a implementação do mesmo pelo setor produtivo, trazendo mais recursos financeiros ao país com a possibilidade de ampliar e conquistar mercados e clientes e atrair novos investimentos em economia verde. De Arassatuba, São Paulo, Gustavo D'Ângelo. Ainda nessa edição, você vai saber um pouco da passagem do Rali da Safra no estado do Paraná. E a seguir, você tem todas as informações da terceira parte sobre eficiência hídrica para bovinos aqui no Agricultura BR. Eu vou para o intervalo comercial e convido você a participar do programa mandando a sua mensagem, a sua sugestão, aquilo que você quer ver no programa no 6799173 3737. Eu vou para o intervalo e volto já. E olha, eu convido você, produtor rural, você pecuarista, para estar amanhã, nesta quarta-feira, mais ligado ainda aqui no Agricultura BR, segunda edição. Nós vamos promover uma mesa redonda que vai discutir a cadeia produtiva da pecuária bovina de corte em todos os seus segmentos. Nós vamos falar dos custos de produção e valores negociados na produção rural brasileira, custos na indústria frigorífica e em relação também aos preços praticados, ao varejo de carnes no mercado interno do Brasil e a opinião do consumidor que também vai participar do Agricultura BR nesta quarta-feira. Entre os nossos convidados que participam nesta edição especial, está o consultor de áreas de propriedades, o Caio Rossato, que vai participar dando o seu entendimento sobre a cadeia produtiva bovina da carne. O presidente do Movimento Nacional dos Produtores, o MNP, Rafael Gratão, vai participar aqui do nosso programa. Teremos também a participação do titular do Carta Pecuária, o Rogério Goulart, participando aqui conosco. O Maurício Nogueira, o grande Maurício Nogueira, participando conosco. Ele que é da Atenagro, fazendo as suas análises também nesse importante programa. A Andréia Mesquita também participa ao vivo conosco. Ela que é a titular do Território da Carne, entre outros participantes que vão estar presentes nesta quarta-feira aqui no Agricultura BR, aqui no Canal do Boi, para discutir pecuária de corte. E você que é produtor rural, você que é pecuarista, não perca e já vai preparando a sua pergunta, pode enviar para o nosso WhatsApp, o número pessoal vai colocar na tela 679-9173-3737. E por falar em pecuária, você acompanha agora a terceira parte de uma entrevista interessantíssima que Daniel de Paula fez com o pesquisador da Embrapa, Gilberto Meneses, a respeito da eficiência relacionada ao consumo de água de água por bovinos. Veja. Primeira constatação, e aí entra o interesse que cresceu, era meio que um patinho feio, como você falou, mas se tornou, opa, isso é importante, a relação para a seleção pode ser que vire, ou seja, mais uma opção como critério de seleção, a eficiência hídrica, a relação é grande com a eficiência alimentar. Exatamente, isso foi, assim, quando a gente pensa em melhoramento, a primeira coisa que a gente tem que pensar, ao usar uma nova característica como um critério, quer dizer, eu vou usar aquilo para escolher os animais que eu vou usar na reprodução, a gente tem que conhecer geneticamente essa característica, e a gente conhece com algo que normalmente a gente fala aí que é a herdabilidade, a herdabilidade é uma medida ligada a uma característica de uma população que me fala o potencial de resposta à seleção daquela característica. Se ele pode passar isso para a geração seguinte. se vale a pena eu investir em fazer seleção para aquela característica, pode ser que, olha, não é o negócio, seleção genética. E a gente constatou com esse trabalho que sim, as herdabilidades foram herdabilidades médias, medianas, ou seja, há sim potencial de resposta, e aí, como você falou, e que é também muito importante, a relação, a associação genética entre o consumo de água com o consumo de matéria seca, de alimento, e também, consequentemente, a associação entre eficiência hídrica e eficiência alimentar. E aí, então, isso começa a ser também algo importante a gente investir dentro do processo de seleção, seja fazendo diretamente a seleção para eficiência hídrica no futuro, como a gente falou, ou essa característica sendo usada para melhorar a nossa avaliação de eficiência alimentar, que hoje ninguém tem dúvida, o quanto é fundamental animais eficientes no uso dos alimentos. E aí, você fala da água, então, imagino que solução isso não passa a ser, quer dizer, é uma coisa que só traz benefícios e esse estudo é uma coisa que, eu repito, como eu disse aqui na abertura dessa entrevista, agrada muito e nos deixa bastante orgulhosos. Nós, todos nós brasileiros que trabalhamos de alguma forma com o agro e vemos esse avanço praticado e reconhecido internacionalmente por uma publicação como a Animal que aceitou esse artigo e tem um outro ineditismo rapidinho que é a seleção de novilhas Senepal, também feito com dados lá no Safir, mais uma publicação da Animal com o artigo do Gilberto e com outros técnicos, alguns iguais, mas com outros técnicos falando sobre as características de importância, de impacto econômico em seleção de bovinos no Senepal, mas para a gente encerrar, essa questão da eficiência hídrica foi feito pioneirismo com a raça Senepal dentro do Safiras lá na Grama Senepal, mas serve para todas as raças, bovino de corte de uma maneira geral. Com certeza, em melhoramento isso acontece muito, a gente trabalha muitas vezes a raça como modelo, temos o banco de dados e o Senepal, mas aquilo serve como uma referência para as demais raças, porque de forma geral ela funciona, o bovino funciona de forma similar, claro que você pode ter algumas variações, mas aquilo sinaliza que se esse estudo for repetido para outros animais isso vai acontecer. O próprio trabalho do pessoal americano da Kansas State University mostra também herdabilidade medianas, foi feito com animais cruzados, animais de corte americano, quer dizer, também mostra, sinaliza e a gente espera aprofundar nos estudos com a raça Nellore e outras raças que a gente tiver disponibilidade de banco de dados. E é importante falar, né Daniel, é um início de trabalho. Esse número, apesar de significativo, 1.100 animais avaliados, porque um fenótipo muito difícil, medir água individual é complicado, ele ainda é muito tímido, ele exige ainda que a gente amplie esse banco de dados, que a gente faça outros estudos, mas é um caminho, é um início para a gente começar, quem sabe daqui a algum tempo, ter soluções ainda mais robustas para a pecuária nacional e internacional, por que não? Claro, claro, quando o Brasil é referência em tudo, né? É, seu Marcelo Ribas, pode preparar que vai botar muito coxo, muito bebedrô eletrônico nos pastos do mundo aí afora, isso vai ser legal e para a nossa alegria, eu repito, para finalizar, partindo aqui desses estudos realizados no Brasil. Gilberto, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, participação, parabéns a você e para você, eu queria que você transmitisse a todos os que assinam esse artigo, que está disponível, inclusive nos links que a Animal disponibilizou para o mundo inteiro ter acesso à versão original em inglês desse artigo ou desses dois artigos, eu vou colocar inclusive os dois para que você tenha acesso à importância disso para a bovinocultura de corte do Brasil e do mundo. Obrigado, Gilberto Menezes. Bom, nós vamos continuar nessa pegada de falar de água na bovinocultura porque sempre que falamos da sustentabilidade ambiental é impossível não tocar no assunto utilização de água e principalmente sobre as bobagens que falam sobre água relacionada à criação de animais e é o que você vai ver agora nesta reportagem de Caio Rodrigues no quadro Tecnologia e Produção. A pegada hídrica é definida como volume de água consumido direta ou indiretamente para produzir o produto o cálculo e avaliação da pegada se propõe a ser uma ferramenta analítica auxiliando no entendimento de como o produto se relaciona com a demanda e a escassez hídrica quando o assunto é sustentabilidade ambiental falar do uso da água é fundamental este pesquisador da Embrapa explica que muitas vezes o conceito que se tem da quantidade utilizada na bovinocultura de corte é totalmente equivocado e aí acaba havendo uma comparação às vezes até injusta mas é por conta do tipo de produção então assim se fala em 15 mil litros de água para produzir um quilo de carne mas isso é por conta da metodologia que é calculada mas basicamente a pegada hídrica para calculá-la se considera a água necessária para produzir o alimento para o animal a água que ele mesmo ingere a água é um alimento A água entra na dieta do animal é extremamente necessária para todos os aspectos assim como importante para fazer a limpeza diluição dos resíduos da indústria como um todo A avaliação da demanda hídrica traz à discussão outros conceitos que cada vez mais estarão presentes no dia a dia das produções e serão questionados pela sociedade O conceito de produtividade de água relação entre a quantidade de produtos e a quantidade de água utilizada para gerá-los é o de maior importância entendido como um indicador de desempenho hídrico da atividade De Campo Grande Caile Rodrigues E o Rali da Safra está de passagem pelo estado do Paraná Você vai saber um pouco agora do trabalho que está sendo feito por lá dentro da captação das informações na reportagem de Mauro Andrade que conversou com os técnicos de campo A equipe Rali da Safra chegou em Londrina para avaliar as condições das lavouras de soja no norte do Paraná Nesta Safra 2020-2021 o clima não favoreceu a soja paranaense Tivemos seca no início da estação e agora muita chuva Nós vamos conversar com Pablo Reveles Ele é coordenador da equipe Acompanhe O Rali da Safra é uma expedição que percorre o Brasil inteiro de todas as regiões produtoras de soja e milho safrinha praticamente do Piauí ao Rio Grande do Sul com o objetivo de determinar a produção final de soja e milho do Brasil Para isso a gente faz amostragens aleatórias em lavouras de soja e milho safrinha Os técnicos da equipe Rali da Safra fazem a medição do número de plantas por metro quadrado o peso de grãos por vagem e o ataque de pragas e doenças da lavoura Para a gente chegar no nosso objetivo da avaliação de produção a gente precisa de uma avaliação de produtividade média de cada lavoura desse modo a gente para aleatoriamente em lavouras das regiões e fazemos uma avaliação própria com a nossa metodologia que inclui contagem de stand contagem de vagens contagem do número de grãos e quando possível a gente determina o peso dos grãos para determinar um peso médio em cada região dessa forma também a gente avalia as questões qualitativas da lavoura como presença de pragas doenças avaliação da qualidade do solo da cobertura e algumas outras avaliações que são bem importantes para a determinação desse número final avaliando as lavouras da região norte do Paraná o que a gente espera como resultado final dessas avaliações é uma safra ligeiramente inferior à safra anterior porque o ano passado o clima favoreceu bastante e esse ano desde o início das lavouras desde o início da implantação tivemos alguns problemas com seca depois com excesso de chuvas presença de doenças que já não acontecia há alguns anos e desse modo a expectativa é de ser um pouco inferior porém é cedo dizer a gente vai fazer uma avaliação maior das lavouras nessa região de Londrina no Paraná Mauro Andrade por aqui a gente segue falando de soja agora as negociações com soja na Bolsa de Chicago vinham com alta alta continua por lá nesse momento um pouco menor posição de março vem a 14 dólares 1 cent mais 2 o bushel maio que é a posição de maior liquidez agora com 14 dólares mais 2 o bushel sobe neste momento 0,7% julho a 13 dólares 88 cent mais 2 por bushel e temos aqui a posição de agosto a 13 dólares 44 cent mais 6 por bushel são os destaques que eu trago agora com soja em Chicago neste final desta edição do Agricultura BR falamos agora a respeito de dólar e você acompanha comigo como é que vem a moeda norte-americana sendo negociada no Brasil vinha com uma forte alta vinha acima vinha próxima 2% no dia de hoje nós temos agora 1,98% são 2 quase 2% de elevação para os negócios com o dólar aqui no Brasil a 5 reais 71 centavos é o que o Agricultura BR vai trazendo para você neste momento e agora a gente traz uma notícia bastante triste para a agricultura e também para as estatais brasileiras que trabalham com o setor isso porque o diretor presidente da empresa o José Samuel de Miranda Melo Jr ele que estava em tratamento internado por Covid-19 faleceu nesta manhã de terça-feira em São Luís Maranhão vítima do Covid a Conab emitiu uma nota de falecimento em que lamenta a morte do diretor-presidente e presta solidariedade a família inutada o administrador foi eleito diretor-presidente da Conab em 4 de dezembro de 2020 pelo Conselho de Administração da Companhia Nacional de Abastecimento nós damos os nossos pêsames a sua família e aproveitamos para estender a todos que em alguma parte do país que estejam acompanhando Agricultura BR estejam enlutados também por conta do Covid-19 com essa informação encerra essa edição do Agricultura BR voltamos logo mais às 16 horas na terceira edição a todos uma ótima tarde e até mais e aí o e o